No Morro da Igreja, a 1.822 metros de altitude, no topo da Serra Catarinense, o cenário é deslumbrante e o clima é um dos mais extremos do Brasil. As temperaturas podem cair abaixo de zero e as rajadas de vento podem atingir 160 km por hora. Nesse território está localizado o destacamento de controle do espaço aéreo do Morro da Igreja. Cerca de 40 militares têm a missão de prover os meios necessários para o controle, a segurança e a defesa do espaço aéreo na região sul do país. Bom, a posição estratégica do destacamento, pelo fato de ele estar no ponto mais alto habitado da região sul, faz com que o alcance do nosso radar seja maior. Com isso, a gente consegue abranger uma área bem maior. A cobertura do radar nossa acaba sendo bem maior do que o esperado, por exemplo, a nível do mar. E, ao mesmo tempo, a gente consegue monitorar também pelos VHFs mais distantes. Então, a gente otimiza esse controle dessa aeronave. As condições climáticas severas e adversas tornam o trabalho dos militares um grande desafio. O clima hostil exige todo tipo de adaptação, como o uso de redoma de proteção para os equipamentos, conhecido como radome. O radome, aqui no Morro da Igreja, é fundamental pelo fato de que a gente está no alto da montanha, não tem nenhum obstáculo natural e a gente sofre fortes ventos. E, por vezes, quando não tinha o radome, os equipamentos foram danificados devido ao vento, devido à neve, às intempéries que acontecem aqui na região. Então, o radome protege o equipamento e protege o técnico que faz a manutenção do equipamento. Para enfrentar as adversidades térmicas, os militares usam roupas e botas equipadas para proteção contra as baixas temperaturas. Em casos extremos de frio, nós usamos o abrigo número 12, que é conhecido como abrigo polar, que é essa jaqueta, uma calça especial e uma bota canadense para uso especial mesmo em sistema de frio. O esforço logístico se justifica pela importância estratégica do local. A unidade conta com radares de vigilância e de meteorologia e sistemas de telecomunicações, que permitem a comunicação entre pilotos e controladores de tráfego aéreo. O sargento Inácio é um dos integrantes da equipe técnica, responsável por garantir o funcionamento desses equipamentos 24 horas por dia. Durante o serviço de 24 horas, nós temos que fazer a ronda nas KTs. VLF, na KT UHF, na KT Radar Meteorológico, o nosso radar primário e nosso radar secundário, para verificar a operacionalidade desses equipamentos, para que nós possamos ter, durante 24 horas por dia, o pleno controle do nosso espaço aéreo. Em caso de pânio, em qualquer momento dessas 24 horas, nós temos que nos deslocar, independente de clima, independente de horário, independente de qualquer coisa, nós temos que deslocar até a KT ou até o local do problema e resolver a situação. Os militares atuam em diferentes áreas de trabalho e são exemplos de operacionalidade. Pela posição estratégica do destacamento, a gente tem uma cobertura de até 200 milhas mar adentro e até a fronteira com a Argentina e a gente é responsável pela cobertura de todas as aeronaves que trafegam no eixo Porto Alegre, Curitiba e até São Paulo. Então, a gente faz um serviço anônimo, que não é visto, mas que é de extrema importância para a sociedade. O destacamento do Morro da Igreja, há 30 anos, cumpre o seu objetivo de garantir o monitoramento do tráfego aéreo nesta importante região do Brasil.